Meningite é uma emergência médica, é uma fonte de grande preocupação não só para os familiares que ficam muito preocupados com a gravidade da situação, mas também para a equipe médica. E eu acho que boa parte da preocupação dos médicos é de antecipar que vai ter que interpretar um exame de líquor em breve. As tabelas e guias de interpretação que eu já vi sobre o líquor são bem confusas e pouco intuitivas, então nesse vídeo eu vou apresentar uma maneira bem simplificada de abordar os principais exames do líquor, de um jeito que fica extremamente fácil diferenciar cada uma das doenças. Começando então pelo líquor normal. Líquor normal é quando todos os exames estão normais, quantidade de proteínas, contagem de células, quantidade de glicose e grana tudo normal. O segundo cenário então vai ser um aumento da quantidade de proteínas, mas com todos os outros exames normais. Esse é o cenário das doenças inflamatórias ou autoimunes como Guillain-Barré e esclerose múltipla. Esse aumento na quantidade de proteínas sem um aumento na contagem de células é o que se chama de dissociação albuminocitológica, ou seja, muita proteína e pouca célula. Na verdade, as proteínas que estão presentes aí são globulinas e não albumina, mais especificamente as imunoglobulinas ou anticorpos que estão envolvidos na fisiopatologia dessas doenças. Outro caso é quando tem um aumento de proteínas, aumento na contagem de células, mas o resto dos exames está normal. Esse é um cenário sugestivo de meningite viral. A parte que dá mais dúvida é diferenciar isso do próximo, que é um aumento de proteínas, aumento nas células e diminuição da glicose. Esse cenário é sugestivo de meningite por tuberculose ou por fungos. Um jeito fácil de lembrar essa diferenciação é pensar que os fungos e as micobactérias são organismos vivos que comem a glicose que está lá no líquor. Por último, tem o cenário que tem o aumento das proteínas, aumento das células, diminuição da glicose e presença de bactérias no grão. Logicamente, eu cheguei finalmente na meningite bacteriana, a mais temida dessas doenças. Outra coisa importante de ressaltar é que o aumento de células na meningite bacteriana é muito mais pronunciado e que as células, nesse caso, são polimorfonucleares, os neutrófilos, enquanto que nos outros casos o número de células é bem menor e as células são mononucleares, os linfócitos e monócitos. Pronto. O básico do líquor é esse. Seguindo essa escadinha, não tem como confundir os cenários. Recapitulando então. Líquor normal, tudo normal. Só proteína aumentada, doença inflamatória e autoimune. Proteína e célula aumentada, mas não come glicose, meningite viral. Proteína e célula aumentada, come glicose e a célula é mononuclear, meningite por tuberculose ou fungo. Proteína aumentada, célula muito aumentada e polimorfonuclear, come glicose e bactéria no grã e meningite bacteriana. Muito fácil, né? Também acho. Além desses exames básicos do líquor, tem alguns outros exames que são bem importantes, mas eu não vou ficar falando muito sobre eles não. Vou só citá-los e dar as situações que eles devem ser pedidos. Cultura de bactérias, tem que pedir sempre que tem suspeita de meningite. Zio Nielsen, ou pesquisa de BAR, bacilos alcoóxidos resistentes, na meningite tuberculosa. Tinta nanquim, ou tinta da China, na meningite fúngica, para ver criptococos. PCR de HSV, na meningocefalite herpética. Eletroforese de proteínas, para confirmar a esclerose múltipla. Pressão de abertura do líquor no pseudo-tumor cerebral ou outras condições que promovem hipertensão intracraniana. E xantocromia, para pesquisar a hemorragia subaracnoide. Esse é o básico do líquor. Com essa estrutura, dá para resolver praticamente todas as situações que vão aparecer para você interpretar um líquor. Então é isso. Espero que isso ajude vocês, principalmente na vida, mas também nas provas, claro. Curta esse vídeo, se você tiver achado ele mais ou menos. Se você tiver gostado mesmo, compartilha com todo mundo que você conhece. E se inscreva no canal e no Instagram, para ver mais doenças e situações intrigantes, enfrentadas de um jeito que fica fácil.